Mádiasol 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 Lloy Osea que no hablo Quiere musica No voy a atrever Entonces Mádiasol 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é o meu coração, que é o meu coração, que é o meu coração, que é o meu coração. Não há pena com o saber que o que eu estou sentindo, algo como o meu coração, que é o meu coração. Agora e o meu coração, que é o meu coração, que é o meu coração, que é o meu coração. Eu quero ver o que eu sou, eu quero ver o que eu sou, eu quero ver o que eu sou. Amém. Música O mundo do Víctor Oliveira! 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 O mundo do Víctor Oliveira!